Minha mãe tinha que receber uma indenização, esse negócio de vou botar o papel em cima e o papel embaixo, tem gente que também não crê mais nisso, mas eu creio, eu creio, e o terrível do funcionário lá, desorganizado, perdeu o papel, só que não vai dizer que perderam, ele diz assim, está em análise, e essa análise nunca saia, e o papel perdido, viu? Mas Jeová encontra o papel, ele não sobe embaixo e pega em cima, se tiver perdido, ele também diz onde está, aí minha mãe foi para um segredo de oração, orou, chorou, 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 falou, aí Deus revelou, ela disse, vá lá, no escritório, e mande ele abrir a gaveta, aí minha mãe, ousada, foi lá, eu vim saber do meu processo, está fazendo o que aqui? Já disse para a senhora esperar, eu disse, não, eu vim saber do meu processo, seu processo está em análise, não está em mais nada comigo, eu já disse para a chefe, está aqui nessa sala, sim. Você não sabe, eu trabalho aqui, eu estou aqui todo dia, está aqui sim, porque Deus me disse até onde está, está dentro dessa gaveta aí do meio, debaixo da escrivaninha, puxa. Quando puxou, estava o papel, ele assinou e disse, vai, vai, leva a tua bênção, vai, leva, leva. Deus vai confundir a mente de tanta gente, e vai te surpreender, porque ele está ouvindo a tua oração, ele vai fazer o que alguém não quer fazer, ele vai fazer a pessoa fazer. Porque quem está mandando é ele na tua vida.